E a partir de hoje, São Paulo terá medidas sanitárias contra a cepa indiana do coronavírus detectada no Maranhão. Quem vai trazer as informações ao vivo pra gente é a nossa repórter Gabriela França. Ô Gabi, bom dia pra você. Quais medidas serão adotadas a partir de agora? Oi César, um ótimo dia a você e um ótimo dia pra todos. Olha, equipes da Prefeitura vão fazer uma triagem das 8 horas da manhã às 3 da tarde aqui na rodoviária do Tietê. O foco é identificar passageiros sintomáticos vindos do Maranhão. E como é que vai ser então? Assim que o ônibus chegar aqui na rodoviária, o passageiro vai ter a temperatura corporal medida e vai responder algumas questões, se está com tosse, com falta de ar, dor no corpo, coriza, sintomas da Covid-19. Se a pessoa estiver com sintomas, ela vai ser encaminhada a um hospital próximo à rodoviária pra fazer o teste PCR. Testou positivo, essa pessoa vai direto pro isolamento. A Prefeitura disponibilizou 30 vagas em um hotel próximo aqui ao terminal Tietê pra pessoa cumprir esse isolamento. Além disso, como é um veículo coletivo, os dados de cada ocupante também serão coletados pra que haja aí um monitoramento de até 14 dias. Bom, essa é uma tentativa, né, de conter uma eventual terceira onda da Covid-19. Essa variante indiana vem preocupando, claro, muito a gestão municipal. Todos nós, né, estamos bem preocupados, na verdade. E a notícia que traz um alento nesse momento é que chega hoje ao nosso país mais um lote com insumos para a formulação da Coronavac. A produção de doses foi interrompida pelo Butantan no dia 14 desse mês por falta de matéria-prima e agora, então, será retomada. Esse lote que chega hoje vem com 3 mil litros de insumos, quantidade suficiente para a formulação de 5 milhões de vacinas. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Essa terceira onda realmente preocupa e preocupa muito. Obrigado, viu, Gabi? Um ótimo dia a você. Obrigado, Gabi.